Falei esse chão, rapaz Vai da merda, vai da merda É o mestre, rapaz O que é o chão lá? Lá embaixo 27 hearts beat Falei esse chão, rapaz Falei esse chão, rapaz E caralho Bora, bora, bora Ah, eu bati o braço Caralho Nossa, velho Fala pra nós Vai, mano, fala essa porra Caralho, mano Vai, vai, vai Porra, que forte, cara Vem, 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 vem Ai, cara Ai, balanço Estamos tudo atacado Ai, caralho Sai pra lá, passarinho Ah, ai, 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 ai Vai, vai, vai Eu vou deixar a prancha aqui então Não, joga a prancha Quando você bora a prancha Toma a prancha Toma a prancha Vai, vai Vai, joga a prancha, porra Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ah, 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 ah.